Chega de curtir as suas fotos Chega de reação nos stories Chega não dá mais Não quero não Ser enganado por você Então me diz por que na frente das suas amigas Você finge não me conhecer Quero o seu amor Mas você não quer Já cansei de ser trouxa por essa mulher Quero o seu amor Só você não vê E se não me quer Me libera De você E pra cantar comigo, meu amigo, Silvio Santos Chega pra cá Chega de curtir as suas fotos Chega de reação nos stories Chega não dá mais Não quero não Só você não vê E se não me quer Me libera De você Quero o seu amor Quero o seu amor Mas você não quer Já cansei de ser trouxa por essa mulher Quero o seu amor Só você não vê E se não me quer Me libera De você E se não me quer Música Música Amém.